Oi, meu nome é Yuri Kalil, sou produtor musical, engenheiro de som, de gravação, mixagem e discos. Trabalho há 20 anos no mercado, meados dos anos 90 fui para São Paulo, onde eu fiz minha carreira inteira por lá. E hoje estou de volta aqui em Porto Alesa. Trabalhei com Otto, sou do Cidadão Estigado, trabalhei com Arnaldo Antunes, com Acel, Caetano Veloso, Jorge Bem, Cássia Elis, Elia Dunca. E aí foi a minha faculdade, trabalhando com esses artistas e com essas produções. Para engenharia de som, fazer disco, gravar e mixar, você vai precisar de um curso técnico realmente, para sair do zero ou ser pupilo de algum grande engenheiro, para ter acesso a como fazer, ter know-how para isso. Eu imagino que isso seja em quase todas as profissões, ninguém sai de uma faculdade de direito ganhando todas as causas. O cara vai para um escritório grande e vai aprender como é que faz e por aí vai em qualquer profissão. Eu me mantenho atualizado sempre estudando, sempre. Nunca paro de comprar cursos interessantes na parte digital, porque o digital está sempre evoluindo, ele não parou no tempo. Meus super-heróis não são, na verdade, os grandes artistas, são os grandes produtores. Então, admiro os engenheiros de som que eu trabalhei, que são, acho, os dois maiores do Brasil. É o Luiz Paulo Serafim, o Flávio Sena, o Marcelo Claret foi meu professor. Então, os grandes produtores são as referências, até mais do que a relação com o artista. Tem que correr atrás da informação e correr atrás de trabalho, interagir e se promover, divulgar o que você sabe fazer realmente. As pessoas têm que ter acesso, têm que ter conhecimento do que você faz bem. Isso é muito importante. Como já tem muitos trabalhos, as pessoas acabam me procurando devido aos trabalhos que eu fiz. Não deixa de ser uma propaganda o próprio portfólio. Mas hoje em dia, as pessoas têm que ter acesso, têm que ouvir, têm que saber o que você faz bem feito para querer te contratar.